Esse show aí dos BD's, uma coletânea antiga, de 1980 pra trás até. Fui muito fã deles, curti muitos BD's nos anos 80, no tempo da famosa discoteca Paradise. É Paradaio. É só música, vamos lá. Vou fazer um zoom aqui, tem vários, vou passar um pouco pra frente. Música Música Praticamente foi gravado. As pessoas estavam na internet pedindo as músicas que eles cantaram. Esse é o TROY, de Tucson, Arizona. TROY, say hi to the Bee Gees. Hey, how are you? Good. Hi TROY. That's pretty good sign language. Essa é linda. É... Feliz e não sabia. I'm going back to Massachusetts.